Pessoal, nesse domingo, segundo turno para presidente da República no Brasil. Estamos filmando para vocês, agora de manhã, quando são 9h30, a movimentação nos principais colégios aqui de Rolândia. E já vou adiantando que o Canal Farina vota e torce para o 22, Bolsonaro. Aqui a PAI, movimentação normal, tranquilo, comparecimento tranquilo. Vamos agora para outro colégio. Aqui o meu amigo Candreva, tudo bem Candreva? Graças a Deus. Onde que você anda? Não vejo mais você? Onde que você anda por aí? Eu ando trabalhando bastante. Prazer em vê-lo. Igualmente. Lembrança lá em casa? Pode deixar, está lá também. Será lembrado. Obrigado Candreva. Renato Sertori comparecendo para votar. Não vou perguntar para você votar não, mas eu imagino, tá bom? Capricha lá. Vamos lá, hoje é dia da gente contribuir com a nossa nação. Eu acho que pode pedir, não? Você pode falar do teu candidato, se você quiser, né? É, melhor não, está tão polarizado isso daí. O meu é 22. É, porque cria a polêmica. O meu é 22. Então está resolvido. Um abraço. Bom domingo. Boa eleição. Aqui o colégio Roland. Com aparecimento tranquilo também. Ali eu estou vendo o sargento Carlos Ferreira. De camisa amarela. Polícia militar comparecendo também. E aqui mais pessoas chegando. E agora o colégio que abriga a maior quantidade de urnas e de votos. Primeiro é o Sousa Nave, depois o Vila Nueva na Vila Oliveira. Ah não, tem o Kennedy também. Mas eu acho que este é o colégio que reúne a maior quantidade de eleitores. Aqui é sempre movimentado. Esse colégio, o Kennedy e o Vila Nueva. Daqui a pouco vocês vão ter imagens lá também do Kennedy e do Vila Nueva. Ali o senhor José Chiarelli comparecendo com a filha para votar. Aí senhor Chiarelli. Bom dia, bom dia. Que idade que ele tem? Bom dia, senhor José Chiarelli. Farina, eu estou de capacete porque eu estou trabalhando. Parabéns aí. Parabéns aí pelo teu comparecimento. Já votou? Já votou. Esqueci o nome dela. Ela trouxe a Leonice, a mãe dela, de cadeira de roda. Que está muito comprometida para fazer o voto dela. Olha só que patriotismo. De emocionar. De emocionar. Está aqui agora? Está. Ela está naquele carro branco ali. Na hora que ela for entrar, ela vai precisar de ajuda para colocar a mãe. Beleza. Senhor Chiarelli, bom domingo. Bom domingo. E aqui? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Colégio Sousa Naves. Aqui eu estudei o primário. Não faz muito tempo não. Foi nos anos... Não faz muito tempo não. Foi nos anos 60. Foi ontem. Aqui nós temos... Aqui nós temos três políticos. Bolsonaro. Pode... Bolsonaro. Aqui nós temos três políticos. O Valdeciu Verri, César de Silvio e o Sérgio Tupan. Sérgio, você já foi virador, né? Já. Foi nos anos 30? Eu não tinha nascido ainda. Ó. 73 a 76. Eu vou ter o mandato do Orlandino. Que ano? 73 a 76. Quem eram os seus colegas viradores para a história de Rolandia? Meu Deus do céu. Não, lembra alguns. E eu aqui no... José Benito Matheus, Antônio Orozinho, Roberto Rodrigues. E o que massa na cano. Roberto Rodrigues. Ele não era. Não é, não era. Eurid Moura. Foi teu colega virador? Foi. Jorge Miamoura, na cano, Silas Neves. Silas, tenha saudade do Silas, hein? Não, tem esse povo aí. Era o nosso companheiro. O Silas era um cara legal para conversar, né? Muito legal. E você já foi virador também, né, César? Foi. Quem eram os teus colegas da época? Eu tinha um tal de Farina. Osvanir. Osvanir. Ismael. Ismael, o Rio de Jordânia. Contador de piada, Ismael. Horácio, Horácio Negão. Só gente boa, hein? Não foi, você não estava junto. O pior era... Os piores eram nós, né, César? É, não. Nós era o menos ruim. E aqui, o outro virador, o Valdeceu Verre. Você foi virador quantos mandatos? É, dois mandatos. Quem eram os teus companheiros que você lembra? Só para o povo saber. O Narciso Bolsas, o Danilson, o Eugênio Serpelloni. Fala com quem está vivo. Fala com quem está vivo. Paulo Santos. O Farininha. O Farininha. Arno, o Zezinho, o Arno. Esses aí. Então tá bom. Tá vendo, ó, pessoal? Aqui... Só para registrar. Só aqui juntamos. O Enéas, o Enéas. O Enéas. Só para registrar. Eu votei no Lula 22. Ah! Votou bem. Prazer, gente. Eu vou lá no Quênese agora, depois no... No Vila Nueva. Ali nós temos mais políticos. Cumprimentando ali. Olha, aqui um rapaz para comparecer ao seu dever cívico, compareceu com o andador. Teve uma fratura? Explique aí. Teve uma fratura? Isso teve um problema no tornozelo, rompimento de ligamento e cartilagem. Mas mesmo assim, nada impediu de eu ter o meu direito de votar e cumprir com o meu voto de cidadão. Você podia até justificar, mas não quis. Isso, podia justificar. Sem problema nenhum. Mas eu vim cumprir com o meu... Você quer participar? É um voto só, mas você quer... Sim, um voto de cidadão. Ali tem o outro. Obrigado, hein? Ô, chefe! Bom dia! Bom dia! Olha aí, ó. Parabéns pra você. Mesmo com uma certa dificuldade, você veio comparecer para o seu dever cívico. Graças a Deus. Se sente bem? Feliz? Muito feliz. Agora eu espero que o resultado dá certo. Parabéns. Deus abençoe. Aqui o meu amigo Uder e o com filho, né? Beleza. Aqui o rapaz. Já votou. Cumpriu. Aqui, Marcos Santucci. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Vai votar agora? Opa! Vamos nós! Parabéns. Vamos nós! Aqui o Tiãozinho de Pitangueira. Filho do meu amigo Tiãozinho. Tudo bem? Tudo bem, Parabéns. Você não mora lá em Pitangueira, né? Mora em Rolândia. Tem parente lá? Tem família lá ainda. Então tá ok. Obrigado, hein? Vou agora pro Kenneth. Vamos lá? Não. Depois, né? Parabéns. Quem ganhou? Ó, esse compareceu com a bandeira mais bonita do Brasil. Ô, meu jovem, parabéns. Você compareceu protegido com a bandeira mais linda do mundo. É verdade. Tá certo, hein? Exercer a cidadania. É a melhor coisa que tem. Parabéns. Parabéns. Ó, essa aqui compareceu com o bebezinho. Sim. Não atrapalhou nada, né? Não. Dormiu, já mamou, tudo. Parabéns. Obrigado. Aqui uma dona. Bom dia. Bom dia. Quer falar alguma coisa pra democracia? Não, não. Não? Eu quero só melhor o Brasil, né? Aleluia. Aleluia. Parabéns. Chegamos no Kennedy. Esse colégio aqui, conforme eu disse ainda há pouco, é um dos que abriga a maior quantidade de eleitores aqui, de urnas, sessões. São duas entradas. Tem essa aqui e uma outra ali na lateral. Mas não para de chegar aí, tur. Devagarzinho. É igual aquela história da galinha, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Daqui a pouco, as urnas estão cheias de votos. Olhem só a força do brasileiro. Aquele senhor ali tem uma certa dificuldade e veio apoiado ali com a esposa e tá... E compareceu e já votou, é claro. Já tá indo embora, tá vendo? Parabéns aí aos eleitores brasileiros, aos eleitores holandenses, aos eleitores brasileiros. Que tem ainda muita fé, muita fé, né? Que o Brasil continue evoluindo. O Canal Farina não esconde. O Canal Farina torce, vota e torce para o 22. Vamos agora ali no Vitório Frankl. Pessoal, a caminho da faculdade parei para filmar esse jacarandá mimoso. Olhem que florada bonita. E aqui a faculdade, facar. Também um colégio, um local onde abriga também milhares de eleitores. Várias sessões, várias urnas. Bastante disputado aqui também. Com parecimento tranquilo. Mas não se engane não. Aqui são milhares de eleitores. É, o aparecimento tá bom, olha só. A cada 15 segundos, comparece lá na ponta eleitores. Que vêm sozinhos, acompanhados. De mãozinhas dadas. Marido, mulher, namorado. Legal. É a festa da democracia em Rolândia. Ali um casal com o bebê. E aqui do lado o pessoal tomando uma. E conforme eu disse, deixei para o último. Talvez o colégio mais movimentado aqui. Tudo bem, sargento? O Vila Nueva. E ali tá o pastor Antônio vendendo pipoca. Não é bobo, não. E ali eleitor comparecendo com a camiseta mais bonita do Brasil. Com as cores da bandeira brasileira. Bom dia. Aqui no Vila Nueva, uma pessoa com deficiência física comparecendo. O carro entrou aqui. Cadeira de roda à disposição. Sargento? Essa cadeira é do colégio? É do colégio. Legal, né? É. Só tem uma? Duas. Ah, duas. Beleza. Sargento, pode comparecer com camiseta de qualquer cor. Sim. Vermelho, amarelo, azul. É democrático. Beleza. Tá jóia. Olha aí, ó. O sargento... Sargento, esqueci teu nome. Sargento Ismael. Ismael. Obrigado, sargento. Amém. Sargento sempre muito educado, atendendo muito bem. Aqui, ó. O menino. Pode filmar aí. Olha só que bonito. O menino comparecendo com o pai. Com a bandeira... Ó, com a bandeira mais bonita do mundo no peito. Não é verdade? Aí, parabéns. Sargento, se depender de mim, você está promovido para tenente. Amém, obrigado. Parabéns. Amém. Ó, e aqui um famoso cantor de rock. Só que não, né? É esse cover, né? O João. Eu sou fotógrafo do João. Mas é igual. É gêmeo. O João é parceiro nosso e a gente sempre está fazendo foto. Mas vocês foram separados na maternidade? Na maternidade. Irmãos gêmeos. Gêmeos. Manda um abraço aí para quem se quiser. Um abraço para todo mundo aí. E que as eleições de hoje prevaleçam o melhor. Parabéns, hein? Parabéns. Manda um abraço para o João lá. Um abraço, João. Estamos juntos. E aqui o pipoqueiro. E aí, Farinha? Ô, pastor Antônio, hoje eu não vou poder experimentar a tua pipoca. Eu estou trabalhando. Não, mas eu achei a pipoquinha salgada aí. Olha aí, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Tem colorida e branca. Você vai mostrar agora que está saindo da panela. Como é que está indo as eleições aqui? Calma-se? Algum incidente ou não? Não, não, não. Tudo calmo. Então está bom. Parabéns, pastor. Opa, parabéns aí, Farinha. Parabéns. O pastor Antônio, ele tem... Você tem um canal no YouTube, né? Tenho. Como é que chama? Canal Rolândia em Foco Notícias. Vocês ouviram, né? Então, agora chegamos no último colégio. Vamos encerrando por aqui essa matéria especial para o canal Farinha. Eleições 2022 para presidente da república, segundo turno em Rolândia. E ali o boiadeiro, o vaqueiro, como é que é? Peão, é famoso aí o Leandro. E a caminho do Vila Nueva, olhem só que florada bonita aqui na entrada da vila. Vamos lá então. E aqui os concretos da prefeitura. Aqui no Vitória, no Vitória Franklin, está bem mais calmo. Eu voto aqui nesse colégio. Daqui a pouco eu venho votar. Deixa eu trabalhar primeiro. E aqui o meu amigo, Cerso Novu Yamada. Está vendo? Eu sou tão amigo dele que eu sei até que o nome dele não é Celso, é Cerso. O pai dele é japonês. Na hora de registrar, falou errado. E o burro que registrou, entendeu errado e registrou errado. Era Celso, né? Era Celso. Mas teu pai aí, japonês, falou Celso. É. Como é que vai ser, menino? Celso. Né? E aí o burro não entendeu que era Celso. Não, o burro que estava registrando. É. Mas fala aí, está indo bem a eleição? Eu acho que está. Eu estou meio por fora, né, Padenda? A gente brinca, fala e tudo, mas... Vamos ver agora. É uma coisa bem séria, né? Muito séria. Dependendo do resultado, o Brasil cresce ou o Brasil para. É, nós temos que ter um pouco de responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Não é só para nós, nós precisamos pensar nos outros também, né? Claro. Que depende de nós, do Brasil e bem. Nós só temos um voto, não é Celso? É, nós temos um voto e cada um tem que ser consciente. Só isso. Então, boa eleição para você, hein? Obrigado para você também. Boa sorte para nós todos, para o Brasil inteiro. Falando. Deus abençoe. Bom Brasil. E aqui, vamos lá agora no Vila Noiva. Pessoal, estamos então encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje aqui, cobrindo eleições 2022. Você que ainda não votou, compareça. Um voto, pode ser um voto, mas é importante para a democracia.